O que é isso? Eu quero falar com você Homem-Aranha É da sua pizzaria ou não é? É Você pode me mandar uma pizza bem gostosa? Sim Que eu estou com muita fome Então tá bom Olha, eu moro na minha casa, tá bom? Estou te esperando Tchau Oi Enzo E aí? Eu vi o telefone tocando Você tem pedido aí? Não É pizza de que que a moça pediu? Esse Então tá bom Eu vou te ajudar, tá? Porque você não está sabendo de nada Coloca primeiro Esse molho Chega o molho pra cá E coloca aqui na pizza Aqui Isso, espalha bem Isso Mais Coloca mais Tem pouco Tá economizando? Não tá fácil pra ninguém Eitor Eitor quer fazer pizza Eitor quer fazer pizza Eitor quer fazer pizza Vai Coloca mais Olha só O que você está fazendo Essa pizzaria não vai pra frente não Você tá ouvindo? Ai, ai, ai Faz isso direto Mais Espalha Olha só Agora você vai ter que colocar o queijo Tá bom? Como é que você abre uma pizzaria Sem saber fazer pizza? Coloca o queijo agora Coloca tudo Coloca bastante Coloca bastante Bastante Pizza boa Pizza com queijo Já tá bom, né? De queijo, né? Senão vai derreter tudo Maluca é você Para com isso, hein? Vou parar de conversar E vou trabalhar Coloca Coloca ali agora Calabresa É Eu, hein? Não sabe trabalhar não Tá doido? Isso não vai pra frente, hein? Eu quero lugar de tudo Coloca direito isso Ai, eu vou ter que fazer isso, garoto Não É assim, de qualquer maneira Que faz a pizza? Nem Eu tô ficando nervosa, hein? Faz direito Tá bom Então vai no dia Faz direito isso Agora você coloca ovo Tá bom Só ovo? Não Coloca o monte, né? Você tá pensando que pizza é essa? De 1,99 Não Então coloca aí o ovo Coloca direito Olha, eu não sei se essa pizzaria vai pra frente não, hein? É meu ovo de noção Eu tô de olho Eu tô de olho Tá bom Vamos ver Tá bagunça isso, senhores Agora você tem que colocar o tomate Esse tomate? É esse tomate Ah, tá dojo Come você mesmo Ah, tá dojo Ah, tá dojo Adoro 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 Ah Não, né? Ai, não sei não Pimentão Coloca ali Coloca ali Coloca isso na pizza Eu vou comer tudo Adoro Adoro Coloca ali Isso Coloca na pizza Isso aqui é trabalho Isso aqui não é brincadeira, não? Eu, hein? A minha pizza tá muito legal Tem que cozinhar, né? Eu não quero cozinhar o sorriso Você vai comer tudo O que é uma coisa legal